E aí, eu sou a Gabi e hoje, pessoal, é um vídeo muito diferente, é um vídeo que eu não imaginei que eu ia fazer ele, né, porque quando eu comecei o canal... Então, pessoal, esse aqui é um vídeo muito diferente que eu nunca imaginei que eu ia fazer, porque quando eu comecei o canal eu tava muito empolgada com o que eu tava fazendo, só que agora eu não estou mais... Sim, eu vim aqui pra contar isso pra vocês, porque o canal tá aí parado, se você acompanhava mesmo o canal, você sabia... Você sabe que eu postava muito vídeo, toda semana tinha vídeo, eu sempre me esforçava, fazia tudo, eu espero sempre ter vídeo pra vocês, pro canal sempre estar atualizado, só que isso mudou com o tempo. Eu mudei também, bastante, sabe, eu não sou mais a mesma que a Gabi de alguns meses atrás, sei lá, depois que eu fiz a minha viagem, a minha viagem pra Disney influenciou bastante, você ver o mundo, sabe, você saber que existem pessoas diferentes em outros países, não sei, gente, estou falando até maluquice. Eu também cortei o cabelo, gente, olha isso aqui, ó, eu sempre tive o cabelo comprido, até a bunda, cortei o cabelo, então, eu não sei, eu mandei, muitas coisas mudaram, e isso não significa que eu estou triste, eu estou muito feliz, só que estou triste por causa do canal, porque o canal tá parado, eu não queria que o canal estivesse parado, mas eu não quero gravar o jogo, sabe, no começo do canal eu tinha aquele pique de sentar, fazer uma lista, tipo, com 10 jogos engraçados, divertidos, aí depois eu pegava, separava uns 3, gravava 2, 3 vídeos por dia, mas eu não sinto mais vontade de fazer isso, eu podia simplesmente pegar, gravar algum jogo engraçado do momento, fazer uma, sei lá, ia ser completamente forçado, porque eu nem ia estar querendo jogar aquele jogo, eu não quero fazer coisa forçada, porque eu acho muito pitiótavo, né, você fazer uma coisa que você não gosta, até porque não é fácil, sabe, isso aqui, ó, estar nesse retângulo para vocês não é fácil, exige edição, criatividade e perder muito, muito, muito tempo fazendo isso pra ter um resultado bacana pra vocês, então, definitivamente eu não quero fazer uma coisa que eu não gosto, e eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto, porque vai ser pura perca de tempo e eu não vou ficar feliz com isso, então, eu não sei, gente, eu já tava pensando em começar a gravar só realmente o que eu jogo, os jogos do momento, mas, assim, nos últimos tempos eu também diminuí a quantidade, assim, de jogar, eu não jogo tanto como antes, e se eu jogo mais uma coisa rápida, sabe, eu prefiro jogar uma coisa que tenha um começo e um fim e acabou, então, não sei se vocês sabem, mas eu tinha comprado meu videogame, meu Wii U, porque eu tinha cansado de PC, e eu queria só ficar jogando videogame, umas coisas diferentes e tal, aí eu criei o canal, e isso mudou, eu fiquei no PC, mas agora eu jogo CS e Overwatch, CS e as partidas competitivas são muito grandes, e eu não sei, eu não sinto vontade de trazer isso pro canal, Overwatch eu jogo, às vezes, quando uns amigos chamam, mas, assim, eu não estou muito, eu dou uma live de Ah, vamos jogar, sei lá, eu jogo, mas não é que eu tenha deixado de gostar, porque eu sempre joguei desde pequenininha, eu tenho certeza que eu vou jogar até quando eu for senhorinha, vou jogar muitos jogos, mas eu não sinto mais aquela vontade, assim, ó, de trazer isso pro canal, é muito difícil explicar isso, é muito estranho, e, não, gente, eu também não vou virar blogueira, né, até porque, ó, eu nunca liguei muito, tipo, eu nunca me importei com a aparência que eu estou aqui, porque eu não sou blogueira, eu só queria mostrar eu jogando, e era só isso, então, hoje eu tô até aqui, até de cabelo molhado, de pijama, na maioria dos jogos eu tô de pijama, ou com roupas velhas, de ficar em casa, na maioria dos vídeos, sei lá, se eu falei certo, não sei o que eu tô falando, mas, então, gente, o que eu queria dizer aqui pra vocês, é que eu queria mudar o canal, tipo, mudar mesmo, meio que, eu não vou falar parar de postar gameplay, porque, sei lá, e se eu quiser postar, eu posso postar, mas, eu queria mudar o nome do canal, porque o nome do canal é Gabi Games, né, então não faz muito sentido, eu não sei que nome eu colocaria, mas eu ia tirar o games, e eu queria mudar o canal, eu queria postar vídeos assim, sabe, conversando com a câmera, sei lá, blogs, blogs sobre o que, não sei, também, talvez, tipo, pode ser vlogs da minha vida, mas, ou dando opiniões, mas se eu quero vídeos, assim, de vídeos, sabe, não sei, não tô mais afim de julgar, essa é a real. E o que eu sei de deixar o canal parado, sério, o canal eu vejo ele lá, sabe, a gente conquistou 14 mil inscritos, e o meu sonho é a plaquinha de 100 mil, sabe, ter aquela plaquinha na mão, assim, olhar pra ela e, sabe, ver que eu consegui, que vocês, sabe, tornaram isso realidade, que a gente conseguiu, putz, era um sonho mesmo, acho que qualquer youtuber tem o sonho de ter a plaquinha de 100 mil inscritos, né, ter qualquer uma das plaquinhas, mas é de 100 mil, nossa, é um tanto, eu tô tão perto, gente, tô perto, assim, eu tenho 14 mil, mas, daí, daí, gente, falta pouco, eu já tenho aí, ó, 10%, isso que eu falo, né, eu tenho 10% de 100%, mas agora eu tenho 14% de 100%, e eu tô com certeza que se eu continuasse fazendo os vídeos, fazendo com vontade, com gosto, eu tenho certeza que eu ia alcançar isso, então eu não queria deixar o canal parado, eu queria voltar, mesmo sem saber o que fazer, eu queria voltar com os vídeos, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acham disso? Eu sei que isso pode ser meio estranho, até porque o último vídeo que eu postei era abrindo caixas no Overwatch, e, não, aquele vídeo não foi forçado, realmente, eu tava muito feliz abrindo aquelas caixas, mas não é isso que eu quero, assim, pra sempre no canal, entendeu? Então, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, e se, principalmente, vocês me apoiam a fazer essa mudança drástica no canal. E é isso, pessoal, eu não sei, eu não, se você caiu no vídeo de paraquedas, eu não vou falar pra você se inscrever, porque esse é um momento, né, tipo, sei lá, um momento muito diferente do canal. Também não vou falar pra você curtir, porque, sei lá, você pode curtir se você quiser, mas o que eu quero é o seu comentário. Então, por favor, comente e espere sua opinião. E eu quero saber se você me apoia. É isso, tchau!